O Parlamento Nacional foi tempo para a bancada dos parlamentares, a torrida a consertação política, que o consenso para a eleição do Comissário CAC. E a líder bancada quinta-feira, secretária, mesa, Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta Teten, presidente do Parlamento Nacional, a saída da despaiso e da líder bancada CIR, a torrida a consenso para a eleição do Comissário CAC. A deputada Lídia Norberta informa, tempo no Parlamento Nacional atribui para a bancada CIR, a torrida a consenso para a eleição do Comissário CAC, que é pendente agora. Deputada da bancada CNRT, Carmelita Caetano Muniz informa, bancada CNRT aceita a decisão presidente, hoje entrega tempo para a bancada CIR, a torrida a consertação política para o candidato comissário. Sim, aceita a oportunidade, a oportunidade de obter o lobby malo, e a entendimento que é muito que dá dia, onde está o MNB, que é a legitimidade política, que é a oportunidade de obter o Parlamento Nacional. Sim, a oportunidade de obter o candidato, a oportunidade de obter o candidato, depois de uma carreira, o lobby, o contato informal, o líder bancada CIR, o Parlamento Nacional. O que foi tempo lá e a bancada CIR nunca convence malo, fora não emba malo, nunca consenso cidadico. E é processo de lobby malo. Entretanto, o Parlamento Nacional a exceder na eleição do Comissário CAC, que é a presidência que realiza a eleição do deputado CIR, que preenche o fórum do bancada CNRT. Recorda que o comissário atual, o comissário atual, em que o mandato terminou na loram rua nulo recém ida. Fulano de janeiro tinha rirundu a rua nulo recém todo. A fim, assumi cargo no dar comissário CAC e tinha rirundu a sã nulo recém-se. Laurindo Razahaba, Agustino Neno, RTTL. A tu reta informação factuais e não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL e atingiu o botão de notificação. O comentário não vai tutar para a mídia social CIRASELUG. Tchau. Tchau. Tchau.